Ação! 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 Wagner Love, artilheiro do Flamengo com 10 gols e vice do Brasileiro, atrás de Fred do Fluminense e de Luiz Fabiano do São Paulo com 11 cada. O atacante vem se esforçando para balançar as redes e ajudar a equipe na competição. A última vez que o camisa 99 marcou foi na partida contra o Internacional pela 21ª rodada do campeonato, quando o Fla perdeu por 4 a 1. O técnico Dorival Júnior tem alternado constantemente os jogadores em diversas posições, até mesmo por conta de lesões e suspensões. Mas será que isso prejudica o entrosamento do grupo? Prejudica, prejudica, lógico, porque a gente joga um jogo com um, joga um jogo com outro e às vezes quando a gente está começando, de repente, tem um entrosamento, aí acontece o Matheus mascoa, aí já não pode jogar o próximo jogo. Aí tem que colocar outro jogador, de repente o jogador já não tem o mesmo entrosamento, de repente não vai ter a mesma qualidade, então é complicado até para o próprio treinador. O atacante mesmo vinha jogando sozinho na frente, centralizado, com Negueba e Tomás nas pontas. Mas já teve ao seu lado o Adrian e Hernani. Agora o treinador optou em colocar Liedson para fazer dupla de ataque com Love, como no último jogo contra o Grêmio, formação aprovada pelo Artilheiro do Amor. Eu jogando com o Liedson eu tenho mais um jogador, um jogador bem mais próximo de mim. O Adrian é um jogador que vem mais de trás com a bola dominada, são características diferentes, só que é mais um homem gol que a gente tem ali. O Adrian é um jogador que vem mais de trás com a bola dominada,